Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o limite do Banco Inter. O meu limite mais que dobrou, agora aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu quero mostrar para vocês o meu cartão do Banco Inter e o limite que teve aí alteração. É, vou mostrar o aplicativo e vou usar esse cartão meu, não tem a tecnologia Contaglas. E eu vou passar na maquininha X, a moderninha X do PagBank, para vocês verem usando o Samsung Pay. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu quero dar uma dica para vocês de como eu consegui o aumento no meu cartão do Banco Inter. Inter estava muito difícil, mais de dois anos tentando e nada, né? Mas trabalhando direitinho como eu venho falando para vocês, tá? Em alguns casos a pessoa terá mais sucesso rápido e outros terão um pouco de dificuldade, mas chega a hora que você vai conseguir, que é o meu caso, tá? Então eu quero mostrar para vocês, esse é o meu cartão do Banco Inter Platinum, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o meu limite no aplicativo. Também vou usar a maquininha moderninha X para usar o Samsung Pay, por aproximação, para vocês verem como que funciona, tá certo? Bem, gente, clicando na opção aí do seu aplicativo, você vai descer aqui. Esse é o meu super aplicativo, tá? Pode ser que seja diferente do seu. E aí você vai clicar aqui no cartão, tá? E aí no cartão você vai ver aí o valor de fatura zero, limite 10 mil reais, limite disponível 9.250, usei apenas 750, que representa aí 7% do valor que eu gastei da fatura, tá? O melhor dia da compra é senha, movimentação e fatura. Clicando em fatura, eu posso colocar em débito tomático, como que eu posso antecipar a minha fatura. Tem a opção de antecipar a fatura, que no caso seria esse valor de 750 reais, tá? Então agora eu vou explicar para vocês como, né, como que eu consegui esse limitaço aqui no cartão do Banco Inter. Por que é um limitaço? Porque é difícil, né, o Banco Inter aprovar limites altos, né? Eu sempre vejo aqui no canal mil, dois mil, mil e duzentos, dois, dois trezentos e por aí vai, tá? Então eu fiquei surpreso, do meu limite que estava para 10 mil, deu um grande upgrade, né? No limite. Agora o que você fez, Leandro, para que o Banco Inter visse que você tem condição de ter um limite de 10 mil? Gente, como eu falei para vocês, relacionamento é tudo. Apesar dos bancos digitais, dificilmente você comprando produtos deles e tal, o gerente vai abrir sua conta e olhar lá que você é um cliente parceiro, tá? Isso não acontece em Banco Digital ou quase nunca vai acontecer, tá? Com exceção de alguns casos bem esporádicos, tá? Mas eu uso, né, com frequência o cartão do Banco Inter. Então o cartão do Banco Inter eu uso com frequência, tá? Mesmo ele não dando pontuação e tudo mais, é um cartão sem anuidade. Então eu não pago por ter o cartão do Banco Inter. Então por eu não pagar a anuidade do cartão, a conta é 100% grátis, isenta de tudo, né? E o cartão é muito bom, nível Platinum, tá? Então eu acabo usando para mim, mostrar meu relacionamento com eles. Como que você usa esse cartão? Eu tomo um café de manhã, um cafezinho à tarde, de vez em quando você compra um produto mais caro usando o cartão deles para não deixar de canto, né? Para eles verem que você tem aí a movimentação. Então vai usando no débito, tem limite no crédito baixinho, movimenta o crédito também, tá? A conta corrente, coloca um dinheirinho lá, passa no débito, vai movimentando a conta, deposita, vai movimentando a conta. Ah, tá precisando fazer um seguro, cota o seguro deles, cota o seguro do outro banco, vê qual é o melhor e fecha, tá? Tá precisando de um plano doutorológico? Cota aqui, cota ali, o Banco Inter tem, né? Quer fazer um consórcio? Faz ali, faz aqui, o Banco Inter tem. Quer fazer uma previdência? Cota aqui, cota ali, o Banco Inter tem. CDBs, LCI, LCA. O Home Broker, então tem bastante informações dentro do aplicativo. Você pode pôr conta em débito automático, pagar as contas. Então você mexendo com a conta do Banco Inter, você cria o histórico. E aí foi assim que eu venho fazendo durante todo esse meu período, tá? Movimentando a conta, sem pressa, sem estresse. Aparecia de seis, seis meses o limite pra aumentar. Eu ia lá, pedia, era reprovado. Não tem problema, tem mais seis meses lá frente. Trabalhava, seis meses, pimba, reprovado. Aí vinha de novo, seis meses, pimba, reprovado de novo. E agora apareceu, eu solicitei o limite, não enviei comprovante nenhum, tá? Então apareceu lá, solicitar limite, eu cliquei em solicitar, não enviei nenhum comprovante e foi aprovado então esse super limite aí de 10 mil no Platinum. Por que super limite? Porque tem muitas pessoas com 50, com 70 mil investido no Banco Inter, com limite de 2 mil no Platinum. Eu não tenho investimento nenhum no Banco Inter, que possa ter um cartão Platinum, por exemplo. 50 mil reais é o exigido. Eu não tenho esse valor. E acabo tendo esse limite bom com o Banco Inter, tá? Você vai usar o cartão do Banco Inter como seu principal? De jeito nenhum. Meu cartão principal são os cartões que me dão milhas, que me dão pontos e que eu não pago anuidade. O Banco Inter também não paga anuidade, mas eu não tenho pontuação em programas de pontos deles, porque ele não tem, né? Então se tivesse, com certeza eu usaria. Se fosse um cartão com pontuação boa, né? Assim você vai ver na sua vida também, trabalhando dentro do score interno, dentro do score externo e movimentando a conta para que eles reconheçam você como um parceiro de negócio do banco, tá? É assim que você vai fazer para você conseguir os seus limites, tá bom? Logicamente que o nome tem que estar limpo. É bom evitar ficar pedindo tantos cartões, tantas contas, para você ter aí uma vida financeira mais regrada, tá certo? Agora eu quero mostrar para vocês, como eu não tenho a tecnologia contactless neste cartão, então eu quero mostrar usando o Samsung Pay, tá certo? Bem, eu estou aqui com a minha Moderninha X, a mais completa do mundo, né? Segundo o PagBank, ela é a mais evoluída do mundo, né? Aqui você faz recarga de celular nessa maquininha, aqui direto, tá? Você vem aqui na maquininha, faz recarga, pode ganhar 1% de recarga que você faz aqui também, de cashback, tá? E as vendas você faz aqui também nessa maquininha, inclusive tem a conta digital do PagBank aqui também, tá? Que você enxerga sua conta do PagBank direitinho. E o pagamento que você escolhe cai na hora, tá? Então, essa aqui é a Moderninha X, a mais completa do mundo. E aí eu quero mostrar para vocês, usando aqui então o caso, o Samsung Pay, tá? Aqui na plataforma do Samsung Pay, você vai cadastrar, está com promoção lá, não sei se vocês já viram. E aí vai aparecer para vocês então, uma quantidade de cartões que eu tenho cadastrado aqui no Samsung Pay, tá? E aí o Banco Inter, você vai pôr aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês verem. Deixa eu tampar aqui, aí vocês vão dar nadinha. Tá vendo aqui, ó? O Banco Inter está cadastrado aqui e aí eu peço para verificar o cartão, tá? Então, vamos lá. Eu vou clicar no cartão e vou colocar a minha digital. No caso, aqui, na hora de eu pagar, é como se eu tivesse, por exemplo, sem o cartão, tá? E eu tivesse apenas com o celular e eu queria fazer alguma compra. Então, eu quero fazer uma compra e eu vou escolher o cartão. Eu tenho vários cartões cadastrados aqui. E aí eu quero escolher o do Banco Inter. 50 e vou colocar no crédito, tá? Vou colocar R$1,50. Vou clicar aqui no crédito, tá? Crédito e a vista, tá? Então, ele pede para aproximar. A aproximação é aqui. Pronto. E vou aproximar. Ficam de olho que vocês vão ver o barulhinho aqui à frente. Então, vai ficar assim, ó. Opa. Tá vendo aí? Ó. Opa. Aprovou? Aí, vocês estão vendo que ele pede para enviar o comprovante? Ó. Transação finalizada, venda realizada. Tá vendo? Então, eu aproximei aqui, tá? E aí subiu, então, o comprovante, tá? Se eu quiser se enviar para o cliente, eu posso enviar. E se eu quiser ver uma próxima compra, eu faço também, por aproximação, no caso, aqui, da tecnologia contactless. Aproximei pela tecnologia contactless, por aproximação, cartão do Banco Inter, e eu fico, então, sem a necessidade de levar o cartão comigo, tá? Então, se eu tivesse com o cartão com a tecnologia contactless, eu poderia usar também o cartão direto, só mostrando o cartão e aproximando ele. Como eu não tenho esse cartão com a tecnologia, então eu uso o Samsung Pay. Por que eu gosto de usar o Samsung Pay? Porque aí eu ganho pontos, tá? Um período eu fiquei sem usar, porque eu estava trocando de celular, estava com vergonha, quebrado meu celular. Agora eu troquei, agora eu volto a usar, tá? Então, aí, você vai mudando de fase dentro do Samsung Herolds. Então, você começa com 10 pontos, 20 pontos, e o ouro, 30 pontos, tá? E aí, depois você troca por produtos que você acha melhor dentro do Samsung Herolds, usando o cartão por aproximação, no caso, o Samsung Pay, tá? Aí tem outras plataformas que você pode cadastrar o cartão também e pagar por aproximação. Aqui, no caso, eu estou dando um exemplo do Samsung Pay, e eu estou mostrando, no caso, a Moderninha X, tá? Que é minha parceira aqui do canal, junto com a minha outra maquininha do PagBank, que é a Smart, aquela que solta o papelzinho, sempre uso ela. Mas a onda, agora, no momento, é usar a Moderninha X, a mais completa e moderna do mundo, segundo o PagBank, tá? Tem até uma câmera para você fotografar produtos e levar para a sua loja virtual, aqui dentro do aplicativo do PagBank, que é a Moderninha X, tá? O link eu vou deixar embaixo do vídeo para vocês, caso queiram comprar essa maquininha, legalzinha, de Natal aí, vai ficar para vocês traqueado o link também, tá? E aí, gente, no Samsung Pay aparece essas promoções aqui, tá? Se você fizer 5 compras, ganha 500 pontos por tempo limitado, tá? Então, é bom correr lá, quem não tem o cadastro, fazer o cadastro, para tentar conseguir esses 500 pontos. Fez 5 compras por aproximação, ganha 500 pontos no Samsung Herold, e depois você pode trocar por produtos aí da loja virtual do Samsung, tá bom? Gente, tá aí para vocês o vídeo de como vocês conseguirem limite, então, com o seu cartão do Banco Inter, como usar o cartão com a tecnologia contactless, por aproximação com o Samsung Pay, e também usando a Moderninha, no caso a X, a mais completa do mundo, caso na sua cidade alguém tenha dificuldade de usar a maquininha por aproximação, falar, não passa, passa sim, é muito simples, basta você começar a colocar o valor, tá? Você coloca o valor que você quer cobrar, no caso, vamos falar que é 10 reais, você escolhe aqui débito ou crédito, se for crédito, escolhe a vista ou parcelado, e a pessoa vai aproximar aqui atrás, nesse símbolo aqui, ó, você pega o cartão e aproxima com a tecnologia por aproximação. Se esse cartão tivesse, no caso do Itaú, a aproximação, eu colocaria assim, ó, e aí ele passaria tranquilamente, tá? Então é assim que funciona para você orientar os lojistas, inclusive da sua cidade, de como usar a tecnologia contactless por aproximação. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Murilo Gonçalves, um grande abraço. Vanessa Dantas, um grande abraço. Gerailson Costa da Silva, um grande abraço. Geraldo Júnior, um grande abraço. Marco Jairos da Rosa, um grande abraço. Fábio Gonçalves da Silva, um grande abraço. Elian Júnior, um grande abraço. Ricardo de Brasília, André Siris, meus amigos aí de Brasília, todos vocês também, que estão ligados aqui no canal de Brasília, um grande abraço para todos vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus!